Ah, papai! O seu papai tá preso! Papai, sua voz tá estranha! Lúcio, meu papai não tô nem ouvindo ele falar! Ah, é verdade! Ei, rapaz, você tá... Você tá surdo, rapaz! É verdade, olha só, eu acho que o papai vai dar um de papai noel. Papai noel, a gente vai ter que pedir ajuda pra aquela sua mãe, aquela linda! Ah, o chefe tem que fazer pra minha mãe! Ai, tá bom, tá bom! Vamos atrás dela, vamos atrás dela, vamos atrás dela, porque ela vai ter que ajudar a fritar seu pai! Seu pai perdeu até a voz! Ela deve estar fazendo coisa de mulheres, vamos ver, vamos ver! Mamãe! Mãe! Ela tá fritando rato, ela tá fritando rato! Ai, eu adoro ratinho, mamãe! Mãe, tá ouvindo a minha mãe? Eu estou hipnotizada fritando um ratinho, ai! Eu não sei como que fritam nós nela! O que vocês querem falar? Ai, eu preciso da sua ajuda! O papai foi dar um de papai noel. Aaaaaaah! Acabei com a hipnose dessa garota! Olha só, o papai precisa de ajuda, ele está preso numa chave! Aqui em cima, a dona dona espelha! Você não pode fazer ele em cima, hein? Olha! Sabe aqui, é isso! Eu queria deixar ele em cima, hein? Olha, a mulher mulher, eu não sei porque ele não desce, ele deve estar entalado com alguma coisa aí! Ele também não consegue falar, tatinha! Eu não vi, ele foi sequestrado pelo Coringa, será? Para fazer de verde! Não sei, dona garota! O que você vai fazer? Vai dar um mata-leão nele? Eu estou tirando... A mamãe, calma! A mamãe vai ajudar você e você vai conseguir! Sair! Ele vai sair daí! Eu acho que ele não está dando certo, o coitado do pai vai ficar aí para sempre! Olha aí, rapaz! Agora ele está furado! Ele está furado! Ele saiu, ele saiu! Agora é só a gente esperar ele aqui na rua! Ele vai vir! Nossa, eu acho que ele vai ficar muito aliviado porque a gente conseguiu ajudar ele! Yeah! Agora vamos esperar ele! Vamos esperar! Pai! Papai! Papai voltou! Papai, você também voltou! Fala, criançada! Muito obrigado por terem explodido tudo lá! Eu fico muito feliz! Agora eu estou livre de novo e eu posso fazer o meu maior sonho de virar Papai Noel! Ah! Eu acho melhor você não tentar mais fazer isso não, hein? Imagina se ele vai me ajudar você a ficar ali para um todo sempre! MDL City! Mano, nós está de AR! Yes! Eu viro Papai Cruel! Papai Noel! A gente poderia ter uma missão para alguma coisa de alguma coisa secreta, né senhor? Olha só! Super legal! Tem um trem! É o trem, é o trem! É o trem, é o trem! É o trem, é o trem! Tem um trem que está amaldiçoando toda a cidade e ele está devorando pessoas! Ah... Tem um torno! Esp transferring um trem, tem um trem... Espere! 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 Porque o meu pai é um herói e ele não vai deixar nada de mais Eu quero ver se ele é um herói mesmo Olha só Agora que eu me aposentei e eu não sou mais um super-herói Por isso que eu vim aqui pedir ajuda pra vocês Já que eu não sou um herói mais Eu quero que vocês peguem esse caminhão da Itaipava E vão até o trilho desse trem Pra vocês poderem investigar e descobrirem quem que ele é E tentar prendê-lo numa super-jala Que eu vou dar pra vocês aqui dentro dessa bola Tá vendo? Pega a bola aí Pronto Ai papai, eu acho que eu gostei dessa ideia Porque eu quero ser um super-herói como você Como você está se aposentando Pode, pode, pode aposentar Eu vou te orgulhar Deixa sem mente, eu vou te orgulhar Tchau, podem ir lá dois do trem O bão, seu cat Eu vou comer ou você vai de Itaipava Ai, ai, para seu gostei Ah, vou limpar aqui no geral Uhul Me segue na terra aqui Olha só, a gente acabou de chegar no trilho do céu Então a gente não deve estar muito longe dele Provavelmente ele deve estar aqui por perto A gente deve ir perto de um túnel E no túnel a gente pega e faz a cama de gato pra ele Isso aí, ele vai se dar Eu vou fazer uma corrida até o túnel Não vamos então, você vai comer coelha Coelha Ai, 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 ai Volta aqui Isso aí, dá pra dançar A gente tá aqui na verdade, pera Você tá pra trás Ih, rapaz, tá difícil achar um túnel aqui É mesmo, olha só Pera, pera Ai, que difícil andar nessa trilha Vamos indo, vamos indo, vamos indo Ai, meu Deus, cadê um túnel? Eu não tô achando túnel nenhum E já tá me dando canseira Calma, calma, bebê Você tá muito impaciente Entendeu? Assim que você é um prato que você come frio Pera, vamos, vamos Ih, o que a gente vai ganhar em troca do seu pai? A gente vai ganhar a promoção dele Isso não é demais? Ah, uma merda Eu cansei de procurar túnel Vamos fazer aqui mesmo Aqui? Pera, pera A gente vai trocar aqui por cima Hum, deixa eu ver se é um plano Aqui, ó Daí a gente monta a jaula bem ali embaixo Aqui Pera, deixa eu ver Vamos, vamos, deixa eu ver Tem que ser algo muito bem pensado Porque se ele conseguir escapar Ele vai acabar com a nossa raça Agora eu vou jogar a bombinha Joga a bombinha que o teu pai deu Pra poder fazer a jaula aqui Pera aí, deixa eu achar aqui Que você sabe, né? Começou Pera Aqui Ah, 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 ah Ih, a jaula vai ser bem melhor Joga três, dois, oito E aí Pronto, cara Agora a gente fez essa baguncinha da jaula aqui, ó Ah, essa jaula ficou incrível Ah, desculpa Olha ele na frente Ele também A gente tem que cair Entra ele Entra ele Oh, é dejen Mar howl Qual é a conversa de quem? Como é a conversa de quem? Tamo, tamo, tamo T Cri advantage 써ば que você sabe? Não, 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 ê Adão, não Cuidado pelo caritário AAAAAA!!! Ele é amoroso! Ai, criação, criação, criação! Põe, 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 põe! Põe, põe, põe! Acho que vai dar certo! Ele tá preso, ele tá preso! Ai, gente, eu me esqueço o caminho, não é daipava, peraí! Aaaa, tá lá, tá aqui, peraí! Deixa eu botar o caki! Preciso, precoiso! Pronto, pronto, pronto! Pronto! AAAAAA!!! AAAAAA!!! A gente pegou ele! Porque a minha joela ficou muito boa! Pronto! Pronto! Ele tá preso, ele tá preso, ele tá preso! AAAAAA!!! AAAAAA!!! Eita, ai, eu não consigo voltar! Ai, pronto, voltei, rapaz! Que horas, doutora? Mas isso é pra você aprender a nunca mais comer ninguém dessa cidade! AAAAAA!!! É, no comedor! Tomara que ele não fuja! Tomara que ele não fuja! Não vai fugir! Não vai fugir! Não vai fugir! Eu acho que ele não conseguiu! Não vai fugir! Não vai fugir! Não vai fugir! Ai, eu vou te salvar! Eu vou te salvar! A gente precisa acabar com ele bebê! A senhora não vai fugir! A senhora não vai fugir! A senhora não vai fugir! Pegou um fogo! Nessa jambineca! Eu acho que a gente conseguiu acabar com ele! Olha, olha, olha! Vamos desláfora! Vamos fazer! Eita! Quem que é esse? Quem que é esse cara? Eita! Que louco! Era o cara que ele comeu! Ele comeu bem! A gente só deu uma vida! Não! Não! Não, não! Ai! Vem cospir nele! Peraí! Vamos cospir! Pronto! Nojento! Vamos! Yeah! A gente salvou! A gente é só um super-herói! Que nem eu não! Vai! É! Uau! Nunca mais vai mais comer alguém!